Oi, tudo bem? Sou o pastor Paulo Jorge e quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o valor da sabedoria? Não sabe o valor da sabedoria? Provérbios 2 diz assim. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento.